Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trago aqui uma resenha muito legal que é de uma chapinha que eu estou gostando bastante eu acho super válido esse tipo de vídeo porque muitas vezes vocês não sabem quando vai comprar se ela é boa mesmo se vale a pena, porque hoje em dia temos muitas chapinhas no mercado e infelizmente nem todas são tão boas assim e não trata o cabelo como deveria ser tratado, porque pode estragar pode ressecar, enfim então eu vou trazer a resenha aqui da chapinha pra vocês e antes de mais nada, se você está assistindo e não é inscrita no canal convido você a se inscrever porque tem muita dica legal aqui no canal tenho certeza que você vai adorar eu costumo dizer que é tipo aqui no canal tem muita coisa de mulherzinha sabe? então eu tenho certeza que você vai amar falando sobre produtos de maquiagem, dicas de produtos de cabelo, enfim tenho certeza que você vai amar, então se inscreva tá bom? e não esqueça de ativar o sininho que é muito importante porque toda vez que eu subir o vídeo pra vocês vai avisar aí, né as suas notificações aí você assiste, tá bom? e também não esqueça do like lindo da Tati aqui que gente, eu amo quando vocês dão muitos likes e isso ajuda muito, muito o canal tá bom? bom gente, hoje eu usei no batom, estou toda dark eu usei um batom preto hoje, né coloquei colar horizontal vou usar preto eu adoro preto, gente primeiramente porque preto emagrece e porque eu realmente amo muito preto bom, vamos parar de falar, né vamos falar no que interessa na verdade, né então eu vou estar mostrando aqui pra vocês essa chapinha da linha Taif essa chapinha é maravilhosa, gente ela é toda rosa aqui tem de outras cores se eu não me engano tem laranja e o rosa e é óbvio que eu escolhi o rosa porque eu adoro ela é toda rosa aqui ela tem um cabo de 3 metros que é ótimo pra gente porque às vezes a gente vai fazer a chapinha e a tomada tá bem longe, né então isso facilita muito, tá ela tem um cabo giratório aqui, ó então assim, em qualquer direção que você usa a chapinha se você quiser virar ela pra fazer ondas, cachinhos ela não vai ficar enroscando porque antigamente tinha aquela chapinha que ficava tudo embolando, sabe agora não tem esse problema tá ela tem o botão aqui de liga e desliga tá ela tem a vontade de 230 graus e 200 graus, tá e ela é muito bonita, gente olha só linda, linda, linda essa chapinha da linha tá e ficou a 250 vem nessa caixa aqui, tá ela é muito legal muito legal mesmo ela tem dupla cerâmica e assim quando você aperta ela ela tem tipo uma molinha não sei se vocês vão conseguir ver aí ó ela tem uma molinha então assim sabe quando você vai passar a chapinha e você bate fica batendo assim a chapinha ela não tem esse problema que com o tempo pode tá estragando a sua chapinha né aquelas antigas que não tinha molinha então você ficava batendo assim com o tempo ela estraga né e essa não tem esse problema tá ela promete o que ela tem íons negativos ela é de titânio ela veio pra ficar no lugar daquela azul da babyliss sabe e eu achei bem legal eu fiquei muito curiosa por essa chapinha e ela não estraga o cabelo ela emite íons negativos que dá brilho e maciez para o cabelo né legal né eu adorei bom gente vou fazer o seguinte eu vim assim com esse cabelo fluar pra vocês verem meu cabelo como que é fluazão e eu deixei ele assim pra poder tá passando a chapinha aqui pra vocês estarem vendo assim sabe direitinho pra ver como ela é qual a qualidade dela se ela fica lisa mesmo ou não então aguarde um pouquinho que eu vou ligar ela e eu já volto bom gente voltei olha que coisa mais linda aqui né não reparem por favor por favor bom vamos lá eu separei uma mexinha aqui pra vocês verem tá você vê que ela tem umas ondulações e eu liguei ela tá gente ela esquenta super rápido super rápido mesmo e eu achei um ponto muito bom acho que ela demorou em torno de uns 5 segundos já já esquentou tá aqui eu coloquei nos 200 vocês não vão conseguir ver mas é 230 aí se eu quiser mudar pra 200 quer dizer pra não agredir tanto cabelo eu uso no 200 eu recomendo tá usando no 200 tá a não ser que você for fazer progressiva pra quem é profissional né eu gosto eu comprei a minha intenção maior foi essa pra progressiva e aí eu uso na última vontade tá aqui é 230 graus então eu vou passar na 230 porque eu sou dessa sabe eu gostei então assim a gente encosta ela aqui ó ela vai sendo uma fumacinha mas não é porque ela tá queimando o cabelo tá gente é porque eu passei o levin antes então por causa do levin solta essa fumacinha e aí a gente vai passando ela vamos descendo até embaixo e dar uma encorvadinha olha só gente eu simplesmente estou apaixonada com com essa chapinha ela deixou assim bem lisinho ó bem encorvadinho do jeitinho que eu gosto vou puxar mais uma mecha uma mecha mais grossa que coisa linda e vou estar passando aqui de novo com vocês o legal que ela emite íons negativos e esses íons negativos faz com que o cabelo fique com brilho eu não sei se vocês vão conseguir ver daí mas realmente deixa o cabelo assim muito brilhoso viu gente muito 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 brilhoso mesmo eu achei isso show mas como a minha iluminação não ajuda né eu vou passando assim ó e chegando a ponta eu gosto de encurvar olha olha que minichinha como eu peguei grosso é boa retocando aqui em cima o legal assim gente que quando chega aqui na raiz não queima ó tô pegando bem na raiz antigamente tinha aquelas chapinhas que você podia nem encostar né que a bichinha ficava queimando o couro cabeludo essa não ó você aperta ela ela tem uma molinha tá vendo e fica assim gente eu gostei ela ficou ótima aliás deixou o cabelo ótimo bem lisinho vocês vão conseguir ver o brilho está bem brilhoso o cabelo bem brilhoso mesmo gente eu super super recomendo essa chapinha de verdade de coração assim ela é ótima ela é perfeita eu assim a qualidade dela o design dela é maravilhoso agora eu vou terminar de fazer minha chapinha e já volto tá bom gente voltei a diferença já eu tava fazendo aqui né aí eu falei assim ah eu vou mostrar pra elas como que faz cachinho com a chapinha tá pra quem não sabe eu vou tá explicando aqui pra vocês bom é eu venho com ela aqui ó aí chegando aqui nessa parte eu pego e vou virando e puxando devagar até embaixo e aí quando solta olha só o cachinho fica um cachinho bem bonitinho assim sabe quando você quer fazer cabelo com cachos tudo fica muito legal olha que de partinho vocês veem deixa eu puxar pra frente fica um cachinho bem bonitinho vocês viram você pega isso dá uma virada e vai descendo fica um cachinho fica a coisa mais fofa do mundo eu adorei gente uma ótima dica aí pra vocês agora eu vou terminar esse lado aqui que tá horroroso e vou dar as minhas considerações finais bom gente voltei então ó o cabelo ficou assim bem baixinho bem viradinho assim porcadinho do jeito que eu gosto Tati e aí gente eu achei assim que eu fiz a chapinha muito mais rápido do que eu tava fazendo antes que a minha antiga chapinha ele alisa super rápido duas passadas assim que você passa assim já fica baixinho né se você quer super super liso você faz três passadas claro que você não vai pegar e passar assim rapidão você vem e passa desce devagarzinho bonitinho eu achei que ele deixou o meu cabelo super macio como ele promete tá gente deixou bem macio bem sedoso e brilhoso só que a gente não conseguiu ver aí né gente mas tá brilhoso eu achei que ele tá um brilho bem bonito adorei gente é uma chapinha muito muito boa mesmo tá super recomendo pra vocês vale super a pena Tati e o valor gente ó eu andei pesquisando e eu vi que tem chapinha essa chapinha ela tá em torno de quatrocentos quatrocentos e cinquenta eu achei ela por trezentos e oitenta e nove até que é o valor eu comprei numa perfumaria tá eu não comprei pelo site porque pelo site os frete tava só pela graça então eu optei em comprar pela loja mesmo que eu achei aqui perto de casa pra quem mora na região de Mauá eu comprei no centro de Mauá na loja deixa eu ver o nome da câmera eu não lembro que é uma loja nova que é a Seiki tá loja Sem que eu achei ela por esse valor eu achei um valor bem legal então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha se você gostou lembre-se sempre de dar o gostei aqui pra Tati e um beijo grande fiquem todos com Deus e até a próxima tchau tchau tchau